Esta semana, a imagem do nascimento de gêmeas em Iporá viralizou nas redes sociais. É que uma delas nasceu dentro da bolsa amniótica. É o chamado parto empelicado, que é quando o recém-nascido sai da barriga da mãe ainda dentro da bolsa, que protege e ajuda na alimentação do bebê durante toda a gestação. Um tipo de parto considerado raro, que acontece uma vez a cada 80 mil nascimentos. As imagens mostram quando a primeira gêmea, Rafaela, nasce pesando 2,4 kg. A surpresa veio com a segunda bebê, que nasceu envolta na bolsa amniótica, exatamente como estava dentro do útero, quentinha e confortável. É como uma bolha de sabão carregando peso de 2,6 kg. E só depois que a médica estoura a membrana, é que a Isabela, que estava ali dormindo encolhidinha, se dá conta de que nasceu. Mesmo com o bebê com a bolsa estourada, assim, às vezes ele nasce, ainda fica todo quietinho. Quando a gente corta o cordão, que ela vai saber que nasceu, algumas. Quando a bolsa não estoura, se diz que o bebê nasceu empelicado. A gêmea de Iporá ainda estava sentada, o que também não é muito comum. Foi preciso muita técnica e cuidado para retirá-la sem romper a bolsa. Por isso, casos assim são tão comemorados pela equipe. Depois que o neném já está fora lá da barriga da mãe, já envolto da bolsa, envolto do líquido lá, que a gente fala, ah, estourou a bolsa, escorreu o líquido pelas pernas, né? Então, nesse caso, não acontece isso. O neném está lá, dentro da bolsa, cheio de um litro de água lá ao redor dele, né? Aí a gente estoura mesmo, assim, com a mão. Ou então tenta fazer um furinho com o dedo, ou faz assim. E aí a bolsa estoura, a gente tira, aí a água sai tudo e o neném começa a respirar. A doutora Luísa, que faz parte da Sociedade Goiana de Obstetrícia, explica que antigamente, quando a maioria dos bebês nasciam de parto normal, era ainda mais raro o parto empelicado. No parto normal, essa ocorrência é muito, muito difícil de acontecer, porque durante o parto existe a ruptura da bolsa, né, das membranas, e aí o líquido sai. E também para o bebê sair empelicado, teria que sair com placenta e tudo. Já no parto cesárea, já não é tão raro assim, principalmente no gemelar. Porque no primeiro gemelar, quando as bolsas são separadas, que é a maioria, nasce o primeiro gemelar. Então, assim, a cavidade uterina, ela ainda está, assim, não tão tensa. E aí é possível que saia o segundo gemelar com a bolsa íntegra. É uma loteria. Acontece de forma natural em um a cada 80 mil nascimentos. Como a bolsa mantém o bebê intacto e protege de infecções, houve uma época em que se fazia um esforço para que a bolsa de mães soropositivas não se rompesse. A bolsa, ela protege o neném do sangue, né, porque na hora do parto tem sangue. E se o sangue estiver contaminado com alguma infecção, pode ser que ele esteja protegido. Então, isso era proposto pelo Ministério da Saúde há praticamente 20 anos, que o parto fosse feito em pelicado. É mágico e impressionante. O milagre da vida ali, diante dos nossos olhos. E de tão excepcional, a crença popular acredita que esses bebês já nasceram com sorte. Sorte, sim, de não serem despertados tão bruscamente, de forma mais leve. Parece que elas foram retiradas da embalagem, né? Uma embalagem, assim, muito frágil, muito fina, uma bolha, parecendo uma bolha de sabão. É, vai ali e estoura, placa, dá-se a criança. Muito linda, muito bacana. Obrigado.